Fala pessoal, tudo bem com vocês? Juntos aqui na Enem Action para que nós possamos responder essa questão magnífica de filosofia que teve aí presente no caderno de ciências humanas do Exame Nacional do Ensino Médio em 2019. Acompanhe a resolução comigo. O sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se a. Veja bem, essa é uma questão tipicamente contextualizada, ou seja, você pega uma ciência que é a ciência do direito, direito ligado à aplicação das leis como ciência jurídica, como ciência positiva, só que você contextualiza essa questão com algum texto que está sendo refletido o papel do direito. E você vai observar que logo no início do texto existe um sentido que é chamado sentido geral e fundamental do direito. E é isso que está em jogo no nosso texto comando da questão. Quando se está falando em sentido geral e fundamental, o que é o direito? O direito é a técnica da coexistência humana, ou seja, o direito é a ciência que manifesta-se para que haja a existência humana acompanhada dessa convivência entre essas pessoas, entre esses seres humanos, ok? Então, o que é que a questão ela está pedindo para nós? Que nós assinalemos a opção que se refere ao sentido geral e fundamental do direito. Esse sentido, você já sabe, é o sentido que está ligado à coexistência da humanidade. Opção A, aplicação de códigos legais. Aí você pode pensar, mas o direito, ele diz respeito às leis. Ele diz respeito à aplicabilidade das leis. Diz respeito àquilo que é determinado nas leis. Verdade. No entanto, essa é uma outra característica, um outro âmbito, um outro aspecto do direito. O texto, ele nos dá um background, um pano de fundo, a partir do qual o gabarito correto da questão deverá ser assinalado. Então, repare bem, quando você está falando de aplicação de códigos legais, você não está dizendo que isso não é do âmbito do direito. Apenas você está dizendo que isso é uma faceta e que existe outra faceta que é mais fundamental em geral. Por isso que essa opção, ela está errada. Opção B, regulação do convívio social. Ora, para que haja coexistência humana, para que humanos existam em conjunto, o que é necessário? É necessário uma regulação. O direito é justamente a técnica da coexistência humana. Isto é, a técnica da regularização, da normatização do convívio social. Opção B é a nossa opção correta. Opção C, legitimação de decisões políticas. Se você compra a ideia daquilo que está no texto, você sabe que o direito, ele não está se aplicando diretamente, nos dois casos que são dados, a legitimação de decisões políticas. A opção também está errada. Opção D, mediação de conflitos econômicos. Isso não é uma função do direito. O direito apenas estabelece normas para que o desenvolvimento econômico, ele aconteça. Ou seja, você não pode burlar essas regras que o direito estabelece, mas essa é uma outra perspectiva e não aquela perspectiva fundamental e geral. Portanto, também está errada. E, por fim, opção E, representação da autoridade constituída. Embora o direito, ele crie regras para que haja uma representatividade da autoridade constituída, para que haja um respeito das pessoas a esta autoridade, o direito em seu sentido fundamental, em seu sentido geral, ele não está diretamente ligado a essa normatização. Direito, no seu sentido geral e fundamental, é a técnica da coexistência humana, do convívio social. Bons estudos para você e até o próximo vídeo.